Olá, aqui é o Carlos Martins, gestor responsável pelo Quineia Renda Imobiliário, KNRI11, o fundo de tijonos da Quineia. E hoje gostaria de atualizá-los sobre os últimos acontecimentos que afetaram o fundo em abril de 2020. Bom, inicialmente gostaria de lembrá-los que o Quineia Renda é um fundo focado em ativos de escritório e logística, hoje temos 19 imóveis e não tivemos nenhuma nova aquisição, o desinvestimento do mês de abril. Temos apenas um imóvel hoje em desenvolvimento, que é o nosso CD em Cabreúva, que continua com o cronograma de obras em linha com o projetado, não tivemos impacto na continuidade das obras e esse é um processo que a gente vem monitorando de perto, porque sempre há uma possibilidade de a gente ter que parar em algum momento, mas por enquanto continuamos dentro do projetado. Em relação à vacância, não tivemos movimentação, a nossa vacância físico-financeira continua na ordem lá de 8% e 84% e não acreditamos que teremos redução relevante da vacância nos próximos meses, dado todo o impacto da crise sobre as empresas e sobre a expectativa de novos investimentos, dado que a alocação de novos espaços faz parte dos projetos de investimento das empresas que hoje estão reavaliando todos os seus processos e inclusive reavaliando como farão a volta para os escritórios e até para os centros logísticos. Em relação ao ponto, acho que mais preocupante da indústria como um todo, que foi objeto de grande atenção pela equipe de gestão, foi a questão do recebimento dos aluguéis, a gente teve uma performance bastante robusta no mês de abril, com uma inadimplência muito pequena e eu acredito que muito em função da qualidade de crédito dos inquilinos e do portfólio e um trabalho muito grande junto aos inquilinos pelo time de gestão. Devido a essa performance do fundo, a gente manteve a distribuição de dividendos do mês anterior e esse será o grande ponto de atenção e monitoramento para o próximo mês de maio, à medida que o alongamento da crise e da quarentena continua afetando a capacidade de crédito das empresas e da liquidez e eu diria que esse é o nosso ponto mais importante a ser monitorado, não só no que nem a renda, como na indústria como um todo. Eu pessoalmente acredito que a gente tem novamente uma carteira de crédito muito robusta com empresas que estão em condições de manter os seus pagamentos, mas é um ponto a ser acompanhado ao longo dos próximos meses. Em relação ao preço das cotas no mercado secundário, o fundo teve uma valorização em linha com o que a gente viu em relação ao índice da indústria, o que foi positivo e o que a gente tem notado nos últimos meses é uma pequena redução da liquidez do mercado secundário, muito em linha com o que teve acontecendo. Por outro lado, a gente viu nesse mês um aumento do número de investidores na Bolsa, pessoas físicas, apesar da participação das pessoas físicas no share do mercado ter reduzido. Acho que por hoje é só, agradeço, até a próxima.